O Equanzar é uma carteira digital que permite fazer transações através do telemóvel. Ela não está associada a uma conta bancária, basta ter o número de telefone ativo e o Equanzar é já. É simples, basta registar as 3, 412 cardinales, chamar e a gente começa logo a fazer a operação com o Equanzar. Então você fez até a primeira vez que o Equanzar faz parte da Feira Internacional? Não, já fez em outras feiras também, mas na FIUDA é a primeira vez. Estamos tendo uma boa atenção, as pessoas estão a gostar do serviço, porque é benéfico para todos, não tem taxas adicionais. Não tem uma transferência, por exemplo, não precisa levar um dia, alguma hora, é uma questão de segundos. Basta estar registrado no Equanzar. E quais são as novidades específicas para esta feira que vocês percebem? É a expansão do Equanzar. O Equanzar não tem taxa nenhuma de cobrança, então facilita os pagamentos de serviços, as transações que ações devem fazer. Tem transações diárias até 600 mil Equanzas por dia. Até 600 mil Equanzas? Sem nenhuma taxa adicional? Sem taxa por enquanto, sem taxa adicional. Estamos já também a trabalhar com algumas placas de taxistas. Por exemplo, tem de manhã as pessoas que querem fazer pagamentos de taxa, tem mil Equanzas. O Equanzar não entrou. A partir do Equanzar pode fazer o pagamento através da sua carteira. Basta ela estar carregada com o Equanzar no seu telemóvel. Muito obrigado pela sua elaboração. Está disponível para a plataforma Android e IOS? Qualquer telefone, digital, analógico, aquele mesmo, normal. Não precisa ter internet, basta de cartas. Tem um aplicativo também? Não tem um aplicativo ainda? Não, mas eles podem baixar a plataforma para a história. Sim. Mas não necessariamente. Pode fazer atriz, pessoa atriz, 402, cardinal e chamar. Bem inclusivo, bem amplo. Bem inclusivo, bem amplo. Tem todos os serviços essenciais que a pessoa quer. Bom, vamos usar o Equanzar. Equanzar é já! Tchau!